A Assembleia Legislativa promove debates sobre a reforma da Previdência dos servidores públicos de Mato Grosso. O governo desmembrou a proposta de reajuste de alíquota e só depois analisa os efeitos da reforma nas carreiras. Por enquanto, o debate é mais político do que técnico. Vamos ver. Auditório lotado e paralelo à Assembleia de Servidores do Sistema de Saúde de Mato Grosso, os deputados aproveitaram para fazer uma audiência pública sobre a Previdência Estadual. A PEC paralela, o projeto de emenda à Constituição no Congresso, caminha, mas os estados têm prazos para fazer mudanças e reformar a Previdência. O que os deputados já têm em mãos é o projeto que garante a elevação da alíquota de desconto da Previdência nos salários dos servidores em Mato Grosso, de 11% para 14%, ou seja, 3% a mais. Mas o temor das categorias é que a proposta global da reforma do MT-PREV prevê, inclusive, a taxação de aposentados e pensionistas. Foi uma jogada do governo, né? No dia 5 de dezembro, na reunião do Conselho de Previdência, ele estratificou, viu que a PEC não teria prosperidade naquele exato momento para ter a maioria dos votos, estratificou através de um projeto de lei complementar para tratar só do aumento da alíquota. E a hora que a gente vai tratar dessa matéria aqui, não apresenta os dados, a matriz de cálculo disso aí, o racional, o que está por trás disso aí, e agora inclui os aposentados e pensionistas de forma, sim, para estar recebora para nós. Então, aquele que já contribuiu no passado e está aposentado, que contribuía a partir do teto de INSS, o que ultrapassa R$ 5.835, passa a contribuir o que ultrapassa um salário mínimo, ou seja, ele está pegando todos na alíquota e há uma grande pretensão em cima disso. Toda a discussão, na realidade, está mais em base política na Assembleia Legislativa, onde há uma proximidade muito grande de parlamentares com o segmento ou defensores de categorias de servidores públicos. O que já tem como certo é a aprovação da alíquota, que passa de 11 para 14% de desconto da Previdência para os servidores públicos e estaduais. Agora, como que esse plano de Previdência vai funcionar e que mudanças serão implementadas? Esse debate só a partir do ano que vem. Perante o quadro, o presidente do MT Preve foi até a audiência para explicar números que o Estado defende na proposta. O que não convence parlamentares que ainda acreditam e questionam a necessidade de uma real reforma, mesmo perante a um déficit de R$ 1,5 bilhão por ano para pagar aposentados e pensionistas. O Estado tem condição suficiente para poder fazer uma reforma atendendo a legislação federal, porque ainda existem pontos lá que não tem como o Estado passar, vai ter que fazer sim, mas aquilo que não estiver na emenda 103, que o Estado não inove aqui. Porque tem pontos aí que estão sendo cobrados que não estão na emenda 103. E o Estado está inovando, querendo punir ainda mais, principalmente, os aposentados, que já estão aposentados. Na realidade, a maioria dos deputados presentes ao debate estava mais preocupada em manter uma postura de apoio aos servidores públicos e estaduais. Na prática, a nova alíquota tem que ser votada e já passa com tranquilidade na base do governo na Assembleia Legislativa. Por enquanto, as discussões sobre taxar ou não servidores aposentados e em quais faixas salariais são propostas que ficam para um segundo momento. O déficit previdenciário tem, ponto. Isso é fato. Com essa alíquota previdenciária, então somente nós vamos conseguir equacionar a questão do déficit previdenciário? Não. Outras ações terão que ser feitas pelo governo do Estado no sentido de diminuir o déficit. Então, o que nós queremos é justamente que o governo apresente, em que pese ele ter o prazo até 31 de julho do ano que vem, para fazer essa apresentação oficial e, eventualmente, aplicar a alíquota previdenciária técnica, podemos dizer assim. Por este motivo, nós defendemos que esta matéria que está sendo tramitada aqui na Casa, ela seja tramitada no seu regime normal, regular, para que ano que vem, com mais informações precisas e de uma proposta efetiva de déficit, de equilíbrio previdenciário, para que nós possamos, de fato, dar o feedback aos servidores públicos. Legenda Adriana Zanotto